A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um momento de estudo, de encontro, mais um momento que nós estamos tendo a oportunidade de ter essa vivência desta vida tão confusa que foi a vida do Saulo nesse primeiro momento, mas que na hora que ele tomou as suas decisões, foi uma vida altamente produtiva, mostrando o poder que nós temos de realmente modificar a nossa estrutura, o nosso ponto de vista, nesse capítulo sexto que nós estamos estudando, ele está nessa sequência, que no capítulo quatro foi todo o envolvimento de Sadoc e Saulo, ou seja, Sadoc é aquele amigo que bota lenha na fogueira, que ele foi em cima do Saulo justamente por conhecer o temperamento intempestivo do Saulo e sabendo também de toda a vaidade do Saulo dentro da comunidade judaica, o Sadoc vai lá, bota lenha na fogueira sobre os homens do caminho. E aí no capítulo cinco, a gente vê que tem o título A Pregação de Estevão, que é quando o Saulo vai à casa do caminho e quando chega lá, o Estevão está falando. De uma maneira muito tranquila e o Saulo completamente destemperado e não se aguenta com aquela situação toda. E agora no sexto capítulo, o Saulo cria essa situação onde o Estevão é levado a julgamento lá no Sinédrio, porque ele espalhou que ele era um caluniador, um blasfemo, então ele agora foi lá chamado. Então nós estamos aqui no capítulo sexto, o meu livro na página 95, e o Emmanuel fala assim. É interessante que toda vez quando o Emmanuel se refere ao estado do Estevão, é sempre de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, porque esse é o estado d'alma do Estevão, que mesmo no meio dessas conturbações todas, ele está sereno. E isso a gente tem que aprender, porque no mesmo, no instante do caos, da confusão, a gente tem que estar sereno, tem que estar em confiança. Às vezes lá no abrigo, né, são tantas pessoas, são tantos tipos de problemas, mas nós temos a confiança no trabalho, a confiança que nós não estamos sozinhos, tem um planejamento para aquele trabalho. E nós fazemos a nossa parte, que é o papel do Estevão. Ele faz a parte dele, que qual é a parte dele? Divulgar Jesus. Qual é a parte que nos toca como espíritas? Divulgar a doutrina espírita, com segurança, com tranquilidade, com serenidade, embora tenha todos os tropeços, mas estamos firmes. E aqui na página 95, Emmanuel continua falando assim. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Quer dizer, nesse momento aqui, o Estevão está diante os juízes, digamos assim, da religião judaica, e ele vendo uma assembleia, ou seja, um pouco antes ele estava falando para tantos necessitados, e ele estava consolando, e agora ele está diante essa assembleia. E o Emmanuel continua assim. Não seriam aquelas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, a que aludia Jesus aos seus vigorosos ensinamentos? Então, mesmo nesse momento, ele está fazendo, colocando na prática essa visão do Evangelho, as orientações de Jesus. E para a ovelha perdida, a ovelha desgarrada, qual é a recomendação de Jesus? Que o pastor vá buscar, vá salvar, mas salvar no sentido de não abandonar, mas que vá em busca dessa ovelha perdida. E ele continua. Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude, com a avareza e o desregramento, o próprio Moisés fora escravo, e, por dedicação ao seu povo, sofreram inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Jó padecera misérias sem nome e dera testemunha de fé nos sofrimentos mais complicados. Jeremias chorara incompreendido. A Móis experimentara o féu da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Então, nesse momento, ele está fazendo toda essa analogia em cima do Velho Testamento, que é em cima das orientações que estão embasadas à religião judaica. Então, o que ele está fazendo aqui? E raciocinando, que é o que os Espíritos nos orientam, que nos incentivam, que a gente raciocine, que a fé seja raciocinada, para que a gente, no nosso raciocínio, a gente saiba melhor usar o livre-arbítrio, que a gente saiba melhor usar a decisão, o melhor caminho, e também raciocinar as coisas que estão à nossa volta, para que a gente não fique à mercê do comando de pessoas. Então, nós precisamos, sim, raciocinar para nos apoderarmos da nossa vida. Porque quando a gente não raciocina, quando a gente segue ao Léo, vem as informações, e a gente não raciocina, e acaba a gente embarcando numa série de complicações. Então, ele continua aqui. Estranhável que, tão zelosos da lei, se entregasse de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias e irmãs pela raça em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Então, foi essa vivência, essa experiência dele na casa do caminho, que despertou o olhar dele para o próximo. Que aí ele entendeu quando Jesus falou o quê? Que a mão direita não saiba o que faz à esquerda. Amar o próximo como a si mesmo. Ser essa caridade. A parábola do bom samaritano. Então, ele está com essa sensibilidade do outro. Da gente ver a necessidade do outro. E a gente ir ao encontro desse outro para poder dar a mão. A gente precisa fazer o movimento de dar a mão. Ajudar não é querer que a outra pessoa siga a nossa cartilha. Mas ajudar é estar à disposição, disponível, para ajudar até o tanto que a pessoa queira ser ajudada. Mas que a gente tenha essa sensibilidade de ver o sofrimento do outro. De analisar o sofrimento do outro. E ele continua assim. Com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Porque, na verdade, são essas coisas que vão nos salvar. Jesus é o salvador. Por quê? Porque ele trouxe esperança aos aflitos. Consoladoras verdades espirituais. Então, o Cristo salva porque ele traz para a gente o caminho da verdade e da vida. Quando nós percebemos que só há vida e vida em abundância. Que nós somos espíritos imortais numa caminhada. Que nós temos tantas reencarnações, quantas forem necessárias, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, Jesus salvador. Por conta disso. Não apenas por aceitar Jesus. E, na verdade, aceitar Jesus é colocar em prática os seus ensinamentos. Por isso que a gente tem que ter esse esforço constante de colocar na prática todas as orientações de Jesus. E o Emmanuel continua assim. Ainda não voltar a ser da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Então, ele chegou naquela assembleia e ele estava divagando. Ele estava pensando, lá na Casa do Caminho, de quantas pessoas necessitadas de palavras de ânimo, de esperança e de consolação. E ele ali, tendo que falar tantas palavras para se defender de uma situação que não tinha o menor sentido. Apenas por vaidade. Apenas por protocolo religioso. Lá no abrigo, nós somos espírita. Então, às vezes, as pessoas falam assim, e a gente só fala de doutrina espírita. Ah, vocês estão querendo impor religião? Não. A porteira, é um sítio lá, né? A porteira está aberta. Nós não vamos na casa de ninguém puxar ninguém. Agora, passou pela porteira, nós vamos falar de doutrina espírita. Porque nós vamos falar de um tesouro, como ele está falando aqui, dessas consoladoras verdades espirituais. Nós vamos dar um tesouro onde a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque nem só de pão vive o homem. Então, nós precisamos falar das questões espirituais. Mas, a Casa Espírita entrou na casa porque a gente, às vezes, fala, né? O próprio espírito que nos orienta diz que cada um que chega lá, chega porque foi levado pelo seu guia espiritual. Então, muitas das vezes, é levado, o próprio amigo espiritual, o mentor, leva a pessoa a um determinado centro espírita, a uma casa espírita, e a pessoa entra e sai e não escuta isso aqui, ó. A esperança aos aflitos e a consoladora verdade espiritual. Então, a gente precisa nos enxergar realmente como espíritos imortais. E o Emmanuel continua falando. Que aí, depois dessa chamada do Saulo, depois de ler a peça acusatória, em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Então, a gente está vendo aqui. O Estevão está sempre sereno. Ele aqui, o Emmanuel até lá em cima, no primeiro parágrafo, ele fala, Estevão serenamente, e aqui o Saulo estava ríspido e orgulhoso, e com o nariz em pé, e o Saulo lá, e o Estevão lá tão tranquilo. E aí, o Saulo fala, porque tudo isso também é uma calúnia, né? Na verdade, esse julgamento é toda uma armação para prejudicar o Estevão. E aí, o Saulo pergunta. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? E aqui, ele já está dando, qual é o motivo dessa acusação, ele feiticeiro. Por que feiticeiro? Porque ele realmente curava. Ele tinha fluidos de cura. Ele era um médium curador, com a vontade imensa de curar. E o Saulo, o Estevão, nesse momento, ficou pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente. Aí, Saulo surpreendeu-se, ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia e continuou. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mistério esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverades na exposição dos erros, crassos, de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Então, esse tribunal montado aqui, já está completamente tendencioso, porque, na verdade, o Saulo, nesse instante, ele está sendo vingativo. Ele quer se vingar, por toda a tranquilidade, a serenidade, pelas verdades do próprio Estevão, ele está querendo se vingar. E a gente precisa aprender que, toda vez, quando a gente entra pelo caminho da vingança, que a gente quer se vingar, é quando a gente entra para o caminho do sofrimento. Veja que essa vontade, assim, tamanha do Saulo se vingar, está trazendo para ele uma descompensação, que ele não consegue mais ficar tranquilo. E ele sofre por isso. Então, ele aqui, o Saulo, ele tem uma visão de Jesus extremamente deturpada, porque ele, como orgulhoso que é, com tantos privilégios dentro da religião, e ele não admite, ele vê o Jesus crucificado como uma grande derrota. Ele não enxerga como um grande ensinamento das dores humanas, da aceitação, da resignação, e principalmente da valorização da vida como vida imortal. Ele não consegue alcançar isso. E ele continua lá falando. Aliás, apreciando, por suposição, a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Ele está fazendo aqui, rememorando, né? Porque naquele momento que ele foi lá na Casa do Caminho, e o Estevão estava palestrando sobre o Evangelho, e ele quis enfrentar o Estevão, o Estevão colocou ele no devido lugar. Não entrou, digamos assim, na frequência, não entrou na pilha dele de arrumar uma confusão ali. E o Saulo continua. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Então, veja que ele está tão tendencioso que ele já está afirmando que o Estevão é inimigo da religião judaica. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Bom, então aqui ele, nessa introdução, ele já condenou, ele já estipulou que ele vai ser castigado. Então, entre linhas, ele está fazendo assim um verdadeiro terrorismo. Porque neste momento, ele tem esse poder na mão. E olha, quando a gente tem o poder para humilhar alguém, isso vai trazer uma grande dor para todos nós. que a gente nunca, nunca use desse falso poder que às vezes a gente acha que tem de subjulgar alguém, humilhar alguém, pode ser um funcionário, pode ser alguém da família, pode ser quem quer que seja, que a gente nunca faça isso. Porque isso nos traz uma encrenca espiritual muito grande. E mais lá na frente, nós vamos acompanhar o sofrimento profundo quando o Saulo cai a ficha e ele se torna Paulo. Olha, ele vai sofrer tanto por essas atitudes. E é isso que nós precisamos entender nesse livro. A gente precisa sentir cada passo do Saulo para quando ele se transformar em Paulo e for sentindo sofrimento. Já no caso, ele aqui está plantando e ele vai colher. Ele está plantando discórdia, ele está plantando arrogância, ele está plantando tanta confusão. E quem planta, colhe. E na hora da colheita, nós vamos acompanhar o sofrimento dele. E a gente tem que entender para que cada um de nós não faça o que Saulo fez. Porque esse poder que às vezes se tem é um poder efêmero, ou seja, rapidinho acaba. Não é nada duradouro. E aí, o Emmanuel diz que depois de um pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado pudessem verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. E aí começa esse interrogatório de Saulo. E o Saulo começa assim. Por que rejeitaste meu convite à discussão quando orrei a pregação no caminho com a minha presença? Veja que presunção a dele. Ele foi lá na casa do caminho o Saulo falando de Jesus e ele queria naquele momento fazer um embate. E o Saulo e o Estevão naquele momento foi uma pessoa extremamente educada. Só que o Saulo é muito vaidoso. Como ele diz aqui, eu honrei a casa do caminho com a minha presença. Foi uma honra para vocês eu irem lá. Cheguei lá, quis discutir com você e você não aceitou. Então, a vaidade do Saulo é tão grande, tão grande que ele se sentiu humilhado porque a pessoa não quis discutir com ele. E isso, a gente percebe que isso é a causa de grande confusão doméstica. Às vezes, a pessoa fica ali, olha, atiçando, atiçando o outro para o outro explodir. Aí, quando explode, aí é uma confusão danada. que a gente seja assim, olha, a estação final do mal. Que a gente não provoque ninguém. E que, quando formos provocados, que a gente aproveite o momento da provocação para adquirir maturidade emocional, maturidade psicológica. Porque assim a gente cresce. e toda vez que a gente cresce, a gente ensina o outro através do exemplo ao crescimento. O outro pode até nem registrar naquele instante, mas aquilo ali vai ser a sementezinha jogada. Que cada um de nós aproveite esse estudo sobre Paulo, sobre Estevão. Que cada um de nós se empenhe a cada dia, a cada instante, ser uma pessoa melhor. e a gente pode se tornar uma pessoa melhor pela razão, pela inteligência. Não precisa sofrer tanto. Que a gente pense nisso e escolha sempre o caminho do bem. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU Amém.